E aí, galera, tudo bem? Muito bem-vindos ao primeiro vídeo desse dia 8 de fevereiro do canal Milhão. A gente vai falar de Klabin, falar dos dividendos da Klabin e dos resultados apurados pela companhia no 4T22, divulgados há pouco, antes da abertura do pregão desta quarta-feira. Klabin já divulgou seus resultados bem interessantes. Primeiramente, eu vou compartilhar alguns trechos de uma notícia que saiu no InfoMoney, então, sobre a Klabin. Klbn3, Klbn4 ou mesmo Klbn11, se você tem uma dessas ações da Klabin, fica até o fim desse vídeo. Já aproveite, já se inscreva no canal Milhão, ative o sininho de notificações. Todo dia tem vídeo novo por aqui sobre Bolsa de Valores. E Klabin, Klbn3, Klbn4, Klbn11, estamos falando, respectivamente, das ordinárias preferenciais e as de Unity, supera projeções e lucra 790 milhões de reais no 4T22 e anuncia dividendos complementares de 345 milhões de reais. Presta atenção, então, que vai pingar, então, dividendos complementares na sua conta se você é investidor de longo prazo de Klabin. Será que vale a pena comprar Klabin, hein? Eu acho muito interessante pra longo prazo, principalmente com relação à política econômica adotada pelo governo atual. Presta atenção no que eu tô falando, hein? Preste atenção no que eu tô falando e agora a gente vai pra notícia comparando 4T22 com 3T22. Na sequência, eu vou pra uma outra notícia comparando 2022 com os resultados de Klabin de 2021. Klabin reportou lucro líquido hoje de manhã de 790 milhões de reais no 4T22, um montante 25% inferior ao reportado no mesmo intervalo de 2021. Estamos comparando, então, nesse momento, 4T22 com 4T21. E o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, conhecido como EBITDA, ajustado, totalizou 1,9 bilhão de reais no 4T22, um crescimento de 1% em relação ao 4T21. Falando de receita líquida, no 4T22, a receita líquida somada foi de 5,08 bi de reais, um resultado 11% maior quando em comparação com 4T21. E segundo a Klabin, o crescimento da receita foi reflexo dos reajustes de preço realizado ao longo dos últimos trimestres em todas as unidades de negócio, compensando o menor volume vendido e a valorização do real frente ao dólar no período, lembrando que a Klabin é uma grande exportadora de papel e celulose. Falando um pouquinho de margem EBITDA, comparando a margem EBITDA 4T22 com 4T21, a margem EBITDA, sobre a receita ajustada, atingiu 37% no 4T22, uma baixa de 4 pontos percentuais, frente à margem registrada em 4T21. Em termos de volume de vendas, desta vez em 4T22, a Klabin alcançou 928 mil toneladas vendidas, um recuo de 5% em relação ao 4T21. E falando agora sobre dividendos, a parte melhor do vídeo, falando sobre os proventos divulgados pela Klabin. A Klabin, no dia de ontem, ontem, não sei se vocês estão sabendo, mas ocorreu uma reunião do Conselho de Administração, no qual foi aprovado, dentre outras coisas, o pagamento de dividendos complementares ao dividendo obrigatório para as ações representativas do capital social da companhia. Estamos falando, então, de dividendos complementares pagos pela Klabin para quem tem ações KLBN3, KLBN4 ou mesmo as de Unity, KLBN11. O valor total da distribuição complementar será de 345 milhões de reais. O valor é correspondente às ações ordinárias e preferenciais, KLBN3 e KLBN4, na proporção de 6,27 centavos. Já quem tem KLBN11, se esse for o seu caso, presta atenção, porque, nesse caso, os dividendos são bem maiores, os dividendos complementares, na casa de 31,3 centavos de real para cada Unity KLBN11. Muito jóia, hein? Porque estamos falando de dividendos complementares. A companhia ainda esclareceu que o pagamento dos dividendos, ora declarados, vão ser imputados ao valor complementar do dividendo mínimo obrigatório relativo ao exercício social em curso e será realizado, presta atenção, o pagamento desses dividendos complementares será realizado no dia 24 de fevereiro. Hoje é dia 8 de fevereiro, então, muito em breve tem pagamento de dividendo complementar pela Klabin. E as ações passarão a ser negociadas ex-dividendos a partir do dia 14 de fevereiro de 23, então, semana que vem. Presta atenção, fique esperto aí, porque nesse dia vai ter ajuste, então, do preço das ações negociadas na Bolsa de Valores, as ações da Klabin, KLBN3 e KLBN4 e KLBN11. Vamos dar uma olhadinha agora, ano contra ano. A Klabin, maior produtora exportadora brasileira de papel de embalagem e líder em caixas de papelão ondulado, encerrou 2022 com lucro líquido atribuído aos sócios da controladora de 4,69 bi de reais, uma alta de 55,3% frente ao resultado apurado no ano de 2021. Muito jóia, então, hein? E no ano passado, preços da celulose, do papel Kraftliner e de embalagens de papelão e volumes mais fortes sustentaram a melhora do resultado operacional da Klabin, a despeito da maior pressão dos custos com insumos e da inflação no período. Comparando agora a receita líquida 2022 com receita líquida 2021. Crescimento de 21,2%, hein? Isso mostra que a empresa está oxigenada e aumentando receita, quer dizer que está ganhando share ou mesmo aumentando o volume vendido para os clientes atuais. Isso é ótimo, tá? A empresa em franco crescimento, então. Então é muito jóia essa informação, essa notícia de que essa empresa está crescendo em termos de receita líquida, que é a que vale, não é? Receita líquida, lucro, aumento de EBITDA. É isso que vale para quem tem ações no longo prazo, aí visando dividendos e visando proventos. Quem tem, então, está no rumo certo, porque a empresa está crescendo. Vamos dar uma olhada agora no gráfico das ações KLBN11, Klabin, negociadas na Bolsa de Valores. Nesse momento aqui, KLBN11 com uma ligeira desvalorização de 0,5%, sendo cotada a R$19,20. E agora que a gente já olhou os resultados reportados pela Klabin, KLBN3, KLBN4 ou mesmo KLBN11, agora de manhã, hoje de manhã, resultados bem favoráveis, para quem tem ações no longo prazo, agora eu quero ir para o gráfico para a gente ver se cabe um posicionamento nas de Unity KLBN11 para curto prazo. Então eu estou aqui no site TradingView, plotei o gráfico de KLBN11 com candles diários e eu percebo que no curto prazo a ação tem caído, hein? Topos e fundos descendentes, um viés secundário de baixa e um viés terciário de baixa também. E aí, quem pergunta se vale a pena atualmente comprar ações Klabin para curto prazo, uma vez que para longo prazo, a gente viu que está de vento em popa, né? Está pagando dividendos complementares, está ótima. Mas muita gente gosta de operar no curto e no médio prazo, hein? E aí, será que vale a pena comprar Klabin atualmente? Eu tracei uma LTB aqui e na minha opinião, só vale a pena comprar KLBN11 no rompimento desta linha pontilhada de cor branca. Estou me atendo à análise gráfica das Unity KLBN11, tá? Tem preço-alvo? Claro que sim, na minha opinião. Se você entrar a partir do rompimento da LTB, sendo paciente para entrar na hora certa, né? A ação está caindo no momento. A gente não vai comprar uma ação ou uma Unity que está caindo, não é? A gente tem que esperar a inflexão de movimentação de preço no sentido de valorização. Aí tem preço-alvo sim. Para cima, na minha opinião, preço-alvo número 1 para KLBN11 é 20,07. Depois tem 20,47, 20,65, 20,83, 21 e 28. E lá em cima, 23,74, uma análise gráfica para curto prazo, tá? E aí, se ela continuar caindo para operações de venda a descoberto, não pode perder essa mínima aqui, na minha opinião, 18,66, mínima do dia 3 de fevereiro, tá? Presta atenção, porque se perder essa mínima, tem tudo para alcançar 18,41. 18,27 também é preço-alvo numa eventual queda. E 17,80 também é preço-alvo numa eventual queda, tá? Empresa reportou lucro, reportou dividendos complementares, está indo bem, porém, no curto prazo, a ação tem caído por algum motivo aí que eu não fui investigar, pelo menos nesse vídeo aqui, não fui investigar, tá? E aí, mais um recado para você, hein? Gosta de análise gráfica, entende análise técnica, está com pouco tempo? Mas usa ou pretende usar a análise gráfica e análise técnica com segurança para investimentos de curto e médio prazo e está sem tempo? Que tal você entrar em contato comigo pelo WhatsApp que eu estou deixando aqui para você? Eu vou te apresentar um serviço novo que nós estamos oferecendo aqui no canal Milhão que se trata de lista semanal de ações. Que tal você receber as estratégias prontinhas das ações com maior probabilidade de valorização na semana, hein? Se tiver interesse, entre em contato comigo pelo WhatsApp aqui. Eu estou mandando para os interessados a lista todo domingo à noite, uma lista de ponta comprada, uma lista de ações de ponta vendida e um vídeo explicativo com as estratégias prontinhas, inclusive com stop loss, tá? Se tiver interesse, entre em contato comigo, não perde seu tempo não. A gente tem faturado bem no curto prazo e no médio prazo e de repente você vem faturar com a gente. Que tal, hein? Estou esperando você então. Abraço, até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.